Por que o chat GPT não vai tirar o seu emprego? Mais um vídeo do Atleia Marino, onde explora como a inteligência artificial, especialmente os modelos de linguagem, vem sendo utilizada para automatizar tarefas e substituir alguns trabalhos humanos. No entanto, embora eficiente em alguns casos, a IA ainda apresenta limitações consideráveis como a falta de precisão e o risco de gerar informações incorretas. Exigindo supervisão constante de profissionais. Com isso, sua adoção não significa uma substituição completa do trabalho humano, mas sim uma ferramenta que pode complementar tarefas repetitivas e otimizar processos. Atleia compara a inteligência artificial com uma feijoada de vegetais, enfatizando que por mais que a ferramenta se aproxime de um trabalho real, falta o aspecto original da compreensão humana. Ele também menciona que a resistência à automação não é recente, citando o movimento ludita como um exemplo histórico. Além disso, a implementação de inteligência artificial em larga escala ainda é custosa e depende de uma infraestrutura robusta, indicando que a automação total do trabalho humano é um cenário distante e incerto. Isso. Não, a Atila sempre certeiro, né? Então aqui ele faz, achei legal isso que ele sempre faz também, né? Traz aí um passado, conecta com o presente e sempre com analogias interessantes. O que eu ia confessar é que esse texto aqui eu fiz com o chat de PT. Mas, calma. Calma. O texto vai tirar o trabalho de montar o ícone do Jai. Eu gostaria, mas como eu sei que não tem como... Não dá, né? Não dá. Mas o que eu fiz foi, tipo, eu peguei a transcrição, porque o Asha não botou descrição nesse vídeo dele. Normalmente tem uma descrição. Então eu peguei a transcrição, taquei lá no chat de PT e pedi pra ele fazer um resumo, mas vi o vídeo e, claro, que consertei todo o texto, porque o texto gerado pelo chat de PT é uma merda. Mas, enfim. A gente vai ter que tirar aquela... É, eu até ia botar um disclaimer. É, eu tenho que dar um disclaimer ali. Que fala que é... Botou um asterisco. Eu ia botar aqui um asterisco que... 95% do texto da sua vida que eu estou tirando. Mas foi só esse texto aqui. E, de qualquer maneira, eu tive que refazer todo ele, né? Mas... Em breve, lembra quando tinha alguns filmes que apareciam no final, assim, ó? Nenhum animal foi ferido na gravação. Vai ter daqui a pouco os filmes, ó? Nenhum emprego foi perdido por inteligência artificial na produção desse filme. Eu acho que é muito bom o vídeo. Os vídeos dele são muito bons, né? E aqui ele trata o assunto com muita... Não é frieza, é muita metodologia pra lidar com isso, trazer comparações históricas e tudo mais, né? Então, realmente, é um vídeo que vale muito a pena assistir, como os outros dele. E essa analogia faz muito sentido. Inclusive, isso eu acho interessante, né? Da feijoada, né? Conecta muito ao tempero, né? Pedir pra que alguém faça o tempero. Tem um episódio do Futurama, que é muito bom, que o robô decide que ele quer ser cozinheiro. E aí ele quer se tornar o maior cozinheiro. Só que ele é um robô, ele não sente gosto. Então, as receitas dele são matemáticas, assim. Tipo, ah, vai uma pitada disso, uma pitada daquilo, porque ele usa uma matemática pra descobrir as receitas. Então, aqui parece um pouco disso. Tu não tem um tempero, né? Na hora de fazer as coisas. Isso vai pra arte, isso vai pra código, isso vai pra tudo e muita coisa, né? Então, é interessante esses argumentos, assim. Tchau, 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 tchau.